Oi gente, meu nome é Bruno Rodrigues Carvalho de Aquino, sou advogado, especialista em direito processual e direito civil e tinha preparado para falar sobre alguns valores, coloquei o primeiro, o segundo, só que já foram ditos. Eu fui falar de generosidade, de honestidade, meu problema de ficar um pouco mais para o final é que, para eu não ficar mentido, eu planejei agora falar de um outro tempo. Que é dormir bem. Então, para a gente dormir bem, a gente precisa de um colchão, a tecnologia hoje está bacana, tem de mola, tem de espuma, tem um transeiro da NASA que a cabeça entra e fica confortável, então é bacana, tem de todos os preços, todos os tamanhos e é o que a gente quer, dormir bem. Mas eu acho que nenhum destes, nenhuma dessas tecnologias tem qualquer valor se a gente não estiver mentalmente bem. A gente chegar no colchão, deitar com a sensação de dever cumprido. E eu acho que para isso a gente precisa passar por todos os valores que aqui foram ditos. Quando a gente chega, aplica a honestidade durante todo o dia e chega em casa e pode deitar, aí seja no colchão mais alto, no mais baixo, no colchão a médio, e aquilo a gente pensa que no outro dia não tem ninguém que possa cobrar alguma coisa da gente, isso faz com que a gente durma bem. Eu tive uma palestra recentemente do atual advogado-geral da União, Fábio Mediano de Odório, e ele falou que em Brasília ninguém mais dorme bem. Principalmente com o excesso de delação premiada, quando eles vão almoçar, é todo mundo com o celular em cima da mesa, desligado e eles conferem, mesmo um amigo de 30, 40 anos. A rotina é essa em Brasília. E quando o cara chega e deita na cama dele, ele pensa, será que aquele meu amigo, padrinho do meu filho, naquela conversa de 20 anos atrás, por um acaso gravou a minha conversa? E isso é ficar a vida inteira com a sensação de que você deve alguma coisa ao outro. E aí o cara com a vida estruturada, filho, dinheiro, para fazer generosidade para o mundo inteiro, mas não consegue uma hora de sono, sem pensar no que pode vir amanhã ou no que pode sair no fantástico. Quando a gente faz uma ação de solidariedade, generosidade, e a gente chega em casa cansado, dormiu, trabalhou até as 3 da manhã, precisa acordar às 5, mas eu tenho certeza que nessas duas horas que a gente deita, parece que valeu pela noite inteira. E tem gente que às vezes deita 6 horas da tarde, pode acordar no outro dia 9 horas da manhã e não prega o ouro, fica com insônia, tem que tomar remédio. Então todos esses valores aqui falados, devidamente aplicados, faz com que a gente durma bem, e aí não importa quanto a gente ganhou de dinheiro, porque a gente vai poder comprar um colchão mais barato, um travesseiro mais barato, porque a noite vai ser tranquilo. Então agradeço a oportunidade, dou parabéns ao Dr. Lucas, que está fazendo um projeto sensacional e me coloca à disposição de todos. Muito obrigado.